Você apara sua barba na linha do pescoço? Bom, até pouquíssimo tempo atrás eu não fazia isso. Se você viu os últimos vídeos do canal, você percebeu que eu aparei minha barba recentemente, fiz algo que eu não fazia há muito tempo, eu tirei bastante o comprimento dela e o volume. Isso implicou, inclusive, em reduzir essa região aqui do pescoço, justamente para manter um comprimento baixo. Isso quer dizer que agora eu tenho que voltar a parar, a raspar essa área aqui, senão não vai ficar bacana. Eu fazia isso há muitíssimo tempo atrás, meus 18, 19, 20 anos, quando eu tinha a barba bem curtinha, eu passava a máquina em toda ela, para eu deixá-la bem ralinha e fazer esse desenho aqui. Então eu tinha que ficar raspando essa área aqui com frequência. Mas fazia bons anos que eu não sei o que fazer isso. Para fazer a manutenção dessa região, eu tenho duas técnicas que eu costumo utilizar. A primeira técnica é utilizando um navalhete ou um aparelho de barbeada, esses tradicionais que vendem em mercados e farmácias. E a segunda técnica é utilizando uma máquina. E hoje eu vou mostrar como eu aparo a região do pescoço da minha barba, utilizando a máquina de acabamento. E eu costumo utilizar essa técnica da máquina na maior parte das vezes, justamente pela sua praticidade, facilidade e rapidez. E obviamente que cada uma dessas técnicas tem seus prós e contras, e eu vou falar disso no final do vídeo. Para você utilizar essa técnica, você vai precisar de duas coisas. A primeira delas é uma máquina de acabamento, como essa daqui. Pode ser também uma máquina multi-bloom, essas máquinas que você compra para usar no corpo todo, para fazer o peito, fazer o suvaco, raspar as coisas do corpo todo, inclusive barba e talvez cabelo. Isso porque, assim como essa máquina de acabamento, ela tem essa lâmina bem curtinha, os dentes são bem juntos e curtos, deixando um gap muito pequeno. O que tem acaba proporcionando um corte bem rente à pele. E além dela, eu uso uma máquina shaver, que é essa máquina aqui. Ela tem essa cabeça aqui, que ela tira os pelos bem rentes à pele. Eu já fiz um vídeo exclusivo sobre essa máquina aqui, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada. É uma máquina excelente, ela é utilizada inclusive por barbeiros, eu tenho o vídeo completo dela aqui no canal. E essas máquinas, elas custaram bem pouco, elas são baratinhas, não são máquinas caras, você pode comprar na China se preferir. É uma máquina que vale super a pena você ter para fazer esse tipo de procedimento. Bom, para começar, eu vou utilizar a máquina de acabamento para delimitar certinho a região que eu vou remover, apesar de estar bem definido aqui, mas sempre tem essa parte que, por exemplo, ela está invadida. Então, eu aproveito para deixá-la certinho e remover ao máximo os pelos. O primeiro eu faço com esse sentido aqui, justamente para eu poder marcar exatamente onde eu quero. Vamos lá. Feita a marcação, agora eu vou no sentido inverso, no sentido contra o fio e remover ao máximo os pelos do pescoço. Só de passar essa máquina já melhorou bastante, está vendo? Está quase imperceptível, eu consigo ver aqui uma sombra da barba, mas já ficou muito bom. E agora eu vou vir com a shaver. Essa máquina aqui, para você utilizar, os pelos precisam estar bem curtos. Não adianta o pelo estar grande, comprido. Se você utilizar uma máquina de cortar cabelo, por exemplo, o pelo não vai ficar curto o suficiente para poder entrar aqui na cabeça dessa máquina e fazer o corte. Então, o pelo tem que estar bem curto. Então, o ideal é você passar essa máquina aqui para deixar ele o mais curto possível. E aí você vem com essa máquina para fazer o acabamento. Eu vou fazer movimentos de baixo para cima para que o pelo entre nesses orifícios da cabeça ali e promova o corte. Quando você parar de ouvir o barulhinho do corte aqui do pelo, você já sabe que já tirou tudo. Eu já finalizei o procedimento, passei uma água aqui, sequei com a toalha, porque eu estava já começando a suar, então os pelos começaram a grudar, então dá a impressão de que ainda está com pelo, mas não está. Ele está bem limpa a região. Eu não sinto os pelos aqui quando eu passo a mão, mesmo contra o fio, essa máquina consegue tirar muito bem, muito rente os pelos. Então, ela é ótima. Inclusive, se você tem o hábito de fazer isso todo dia, você vai usar muito pouco essa máquina. Você vai usar da primeira vez para tirar os pelos, para deixar bem baixinho, e aí você vai usar ela no dia seguinte, antes que os pelos fiquem grandes o suficiente, você vem e passa ela de novo. Então, se você estiver fazendo isso com frequência, você vai usar só essa máquina aqui, talvez nem use essa, ou vai usar muito pouco. Como eu falei, esse é o método que eu mais utilizo pela praticidade, pela facilidade que é a correria do dia a dia. Você tem um evento para você ir, você quer sair rápido, você esqueceu de fazer, você acabou de tomar banho, ou vai tomar seu banho ainda, você vai e faz rapidinho ali, entra no banho e acabou. E como eu disse, quais os prós e contras desse método? Bom, de prós eu vejo a praticidade, como eu falei, é muito simples, eu saco a minha máquina aqui, passo rapidinho, é bem simples, em menos de 5 minutos, está terminado, muito menos que isso. Então, é bem rápido. Outro pró é que ele é pouco invasivo, diferente do método que você utiliza a lâmina, é que você raspa, volta e meia, costuma ficar ferido, machucado, por mais que não fique, existem micro lesões ali, então você está machucando, ele coça, incomoda, tanto que você passa um pós-barba, ele vai arder, porque está machucado ali no local. Só que nesse método não, se a sua máquina estiver direitinho, não estiver empenado, não estiver desalinhado ali a cabeça, vai fazer direitinho, vai fazer certinho, não vai te machucar, então ele é muito menos invasivo. E outro pró é que, esse método dispensa uso de produtos, tanto produto que você passar antes de barbear, quanto produto que você passar depois do barbear. Como você utiliza a máquina, ela precisa estar com o pelo seco, o rosto seco, então você não precisa utilizar, não é necessário, nem pode utilizar nenhum produto, durante esse procedimento. Se você quiser até depois, desse barbear, você passar um pós-barba, para dar uma acalmada, para deixar a pele mais refrescante, pode até ser. E o único contra que eu vejo, é o investimento. Obviamente que o investimento, para esse tipo de técnica, ele acaba sendo mais caro, do que uma lâmina de barbear, e os produtos que você vai utilizar, antes e depois do barbear, dependendo do produto que você vai comprar. Mas é um investimento que você vai fazer, uma vez só. Essas máquinas aqui, eu comprei, já tem anos e anos. Carrega pouquíssimo, o investimento foi muito baixo. Então aí servem para várias coisas. Às vezes eu preciso ir expar uma área específica, eu utilizo essas máquinas. Então assim, é uma coisa que você vai comprar, e você vai utilizar bastante. Então é um contra que está no meio perro, entendeu? Você vai fazer um investimento mais caro, mas vai te proporcionar um benefício muito grande. Me conta aqui, como você costuma aparar essa região do pescoço. Quero saber como é que você faz. Se você curtiu o vídeo, dá aquele seu like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, vou ter a produção de vídeo. Vou engrenar forte aqui, conto com a sua ajuda. É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.